Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre soluço. Quem já viu um gato soluçando? Parece um tanto estranho, né? Mas isso acontece e existem alguns motivos para isso. O primeiro motivo é o gato tomar água ou comer muito rápido. Ele acaba ingerindo ar junto com a comida ou com a bebida e daí esse ar em excesso acaba causando soluço no gato. Outro motivo que é um pouco mais preocupante para a gente ver a causa é o gato estar muito estressado ou ansioso. Ele pode acabar ficando com soluço por causa desse nervosismo. Mais uma causa é alergia alimentar. Se o gato está comendo alguma coisa que não está fazendo bem para o organismo dele, não está dando certo, às vezes existe do gato ter incompatibilidade com algum tipo de ingrediente, às vezes até uma ração de qualidade, a gente pensa, nossa, mas essa ração é tão boa, é tão cara e às vezes não dá certo para algum gato. Então essa incompatibilidade, que provavelmente vai causar cocô mole, pode causar vômito, também pode causar soluço. Mais uma causa preocupante é se o gato tem uma doença respiratória. Se ele tem asma, bronquite, também pode acabar provocando soluço. Se esse soluço estiver ocorrendo com alguma frequência, se é lá uma vez ou outra na vida, não é de se preocupar. Claro, presta atenção, mas provavelmente não é nada. Talvez tenha sido por comer rápido demais. Mas se isso está acontecendo com alguma frequência e principalmente se tiver acompanhado de algum outro sintoma, como tosse, dificuldade de respirar, perda de apetite, leva urgente no veterinário para ver o que está acontecendo. Espero que tenham gostado da dica. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.